7 horas e 41 minutos, RIC Notícias Noite está de volta para falar de uma fraude milionária envolvendo imóveis de luxo de narcotraficantes que foi alvo de uma operação do GAECO hoje aqui no estado. 10 mandados de prisão foram cumpridos. As imagens divulgadas pelo GAECO mostram as equipes se preparando para invadir a mansão. Os mandados judiciais, 10 de prisão e 26 de busca e apreensão foram cumpridos em seis cidades paranaenses e também nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. De acordo com as investigações, as duas organizações criminosas alvos da operação atuavam para fraudar a transferência de imóveis pertencentes a um casal de narcotraficantes que está desaparecido desde 2018. A intenção dos investigados era se apropriar indevidamente desse patrimônio que, conforme o GAECO, também havia sido adquirido com o dinheiro do crime. Os trabalhos tiveram início em maio de 2021, depois que uma mulher foi presa em Londrina utilizando um documento falso para fazer a transferência de um dos imóveis. Nas redes sociais, ela costumava ostentar, mostrando a mansão e os carros de luxo que, segundo as investigações, foram obtidos por meio das fraudes. O patrimônio era passado para o nome dela e do líder da outra organização criminosa, também narcotraficante de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Seriam narcotraficantes perigosos ali da região que vendiam droga em larga escala para todo o país. As informações que nós temos é que esse casal se encontra desaparecido desde 2018 e que, possivelmente, ele foi morto numa guerra de facções que ocorreu na época ali naquela região.